Bom pessoal, vou fazer essa aula aqui, vou deixar uma dica já gravado, tudo certinho, tanto para vocês quando quiserem lembrar, ir lá no canal no YouTube e realizar, e para o pessoal que vai assistir também. Muita gente tem dúvida na hora de fazer o corte da peça, às vezes por não entender do material. Então é muito importante quando a gente tem o material certo, o molde certo e a forma de cortar certa, porque aí não tem como dar errado. O que é que eu digo? A costura tem umas regrinhas para a gente seguir aquele passo a passo que eu falo. Aqui eu tenho uma malha de algodão, essa malha é tubular porque ela é fechada, e tem outras malhas que são abertas, a elanquinha é aberta, o PV é aberto, o PP é aberto, e algumas outras malhas até de algodão mesmo que ela já é aberta. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa que eu preciso identificar é o fio, eita, professor, lá vem essa história de fio. O que é o fio? A lateral do tecido, ela precisa ficar nesse sentido aqui, descendo. Por quê? Porque ela precisa ter uma laicrinha, para quando eu vestir ela ajustar essa anatomia do corpo. Ela precisa cortar quem tem muito volume de seio, quem não tem, tá? Às vezes tem alguém que é muito magrinho, tem um menino mesmo que é bem magrinho de fazer roupa, é até ruim de fazer roupa sentar neles. Mas, quando a gente corta com o fio certinho aqui, aí fica mais fácil da gente trabalhar a peça. Nesse caso aqui, a malha é tubular, e a minha amiga disse que quer fazer bebidão, né? Ela fez o bebidão, ela trouxe ali o molde, e aqui, o que é que ela vai fazer? A primeira dica que eu sugiro no corte é você posicionar a blusa nesse sentido aqui, ó. Bom dia, bom dia. E aqui você vai fazer o seguinte, faz um risco do tecido, dessa forma aqui, porque com essa parte aqui já fica bem mais fácil. Então, ela vem aqui, ó, faz um risco, mas o ponto alto que eu quero mostrar aqui não é nem a questão da blusa, tá? É a questão do short. Por quê? Observa bem, o short a gente pode colocar nessa lateral, para economizar bem o tecido, ó. E aqui a gente tira um primeiro corte, porque no caso do short aqui, ele precisa ter quatro lados, não é isso? Um, dois, três, quatro, né? Então, aqui se eu tenho dois tecidos, aqui eu só tenho dois lados. Então, aqui, ó, eu risco, e aqui, irmã, é onde mora o detalhe, porque para mim, economizar o tecido, eu giro o molde e encaixo ele aqui, ó. Aí, vê o desperdício que eu tenho? Bem pouco. Bem pouquinho, porque aqui eu venho, ó, faço o mesmo risco e aqui tudo certo. Nesse caso aqui, não influi nada, porque o fio está no mesmo sentido. Sentido, né? Então, aqui, independe de eu tirar o molde assim ou assim, vai dar a mesma situação. Então, aqui ela consegue fazer a modelagem, né? Fazer o primeiro corte. Seguindo uma outra dica que eu vou passar também, para fazer um corte, um outro modelo, com essa mesma modelagem aqui, se você quiser, me dá uma tesourinha dessa aqui. Vê que dica legal, viu? Se ela quiser fazer um outro modelo. Aquele modelo de camisetinha mesmo, certo? Como é que a senhora faz? Olha, marca aqui, faz um pontinho. Do tamanho que é a tesoura, o fio que é da tesoura aqui, de um lado e aqui do outro. Aqui seria a alça, né? A gente já vê que apontaria para fazer a alça. Mas aí eu quero fazer de umbrinho, de alcinha, estilo camiseta. Como é que a gente faz? Veja que dica. Daqui para cá, não é a alça, né? Não é a alcinha. Aí aqui eu vou fazer, olha, uma alcinha larga de um lado e uma do outro. Uma de um lado e uma do outro. Agora eu venho aqui e desenho. Agora eu venho aqui e desenho. Faço o contorno. Isso aqui eu posso até pegar a minha blusinha de alça em casa e ter a mesma referência. Tem alguma dificuldade de fazer isso aqui? Não. Nenhuma. Não é? Faz uma risquinha aqui, olha. Uma de um lado e uma de outro. Segue aquela risca e conclui a peça. Então isso aqui fica gravado para a gente ter a dica. Aquela blusinha de alça. Você vai pegar, olha, para mim. Para eu poder mostrar na faca com outra peça também. Que às vezes a gente mostra com molde. Mas vou mostrar como o pessoal pode fazer em casa utilizando uma peça com um. Certo? Que é essa blusinha de alça que ela trouxe. Ela trouxe essa blusa. Aí pediu para a gente fazer a referência do molde. Então a gente simplesmente se botou na folha. Riscamos e demos uma pequena diferença. Certo? Mas se eu só tiver uma blusinha de alça em casa. Professor, igual a essa daqui. Como é que eu faço? Põe ela no tecido assim, olha. Fica bem simples compreender dessa forma. E aqui você vai fazer o seguinte. Você faz o desenho da peça. Aqui você deixa a alcinha mais larguinha. Está vendo? Desce. Sobe. Faz a alcinha mais larguinha. Desce de novo. E aqui você já monta a camiseta. Então fica bem fácil. Se a gente ter essa explicação aqui. Eu vou deixar só. Eu vou deixar gravado para o pessoal lá no YouTube. Porque esse aqui eu sei que vai ajudar muita gente. Porque às vezes a pessoa lá do outro lado não tem a... O molde. Mas tem uma blusinha de alça. Aí pela blusinha de alça a gente vai e faz... Não tem como se perder. Mostrando dessa forma. E fica bem fácil. Quando a gente pega uma outra peça e a gente desenha nesse formato aqui. Aí a gente entende. Já só de olhar para o desenho que a gente está fazendo nessa peça. Então fica aqui essa primeira dica do dia para a gente fazer. Mas eu também vou ensinar hoje a fazer uma saia longa de uma maneira bem simples, tá? Para quem quando alguém tiver alguma festa bem chique para ir, já sabe fazer. Já sabe. E bota a peça. A joia... Essa blusa aqui é meio vaziazinha. Essa blusa aqui, ela é cortada no reverso. Ela foi tirada naquele... Fala, meus costureiros! Eu só agradecer a vocês que estiveram comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal. Ativar a notificação do sininho. Compartilhar esse conteúdo com tuas amigas que costuram também. E me seguir em todas as redes sociais. Para isso, é só pesquisar por lá. Jô no Costureiro e mais informações já está aqui.